Olá, linda rainha, o seu nome é Roseli, eu tenho 45, dia 28 eu vou fazer 45 anos. Quantos quilos eu emagreci? 32 quilos. Yes! Em 5 meses eu consegui emagrecer. Eu sou muito grata, grata mesmo, por ter te conhecido. E eu vi recitado, porque eu já tinha assistido alguns programas, mas eu achei que era uma pessoa comum, como todas que eu tinha assistido e que não ia dar certo. Então eu fiz igual Tomé, eu precisei ver para crer. Minha fase não foi muito boa, o começo na caminhada não foi muito boa, porque eu não acreditava em mim, eu não acreditava que eu ia conseguir, porque eu já tinha tentado várias vezes, já tinha até obtido resultado, mas não foi permanente, porque eu engordei o dobro, e não tinha emagrecido tão rápido e com uma qualidade ótima, porque eu estou saudável. Primeiro eu fui numa profissional e ela me passou a dieta que hoje em dia é normal, você comer de 3 em 3 horas, não tirar o arroz, diminuir o arroz, você tirar o feijão, comer feijão uma ou duas vezes na semana, essas dietas que todas as profissionais... Enfim, aí eu fui tentando conseguir, não vou falar que eu não consegui, mas não consegui me manter, eu não consegui me manter. E engordei o dobro. Porque você não sabe como fazer quando engorda, você não sabe o que fazer. E o meu metabolismo já estava mudando e eu não sabia, não entendia que eu tinha que comer algo que ornasse comigo, procurasse entender que o meu metabolismo já tinha mudado. E hoje em dia, não, eu tenho uma saúde, assim, eu tenho uma disposição tremenda. Então, assim, mudou muito.